Sexta-feira, e eu já conto aqui com a participação de Alivaldo Barbosa, que é sempre um prazer muito grande estar com você nesse momento. Fico disputando, Alivaldo, gente, com o Joelson, que está na rádio, né? Quando eu demoro muito com ele aqui, Joelson já manda mensagem. É, mas se bem que eles estão agora dando uma pausazinha, né? Porque já está no ar no rádio aquele programa maior do horário eleitoral, da propaganda eleitoral, que no rádio começa às 7 horas da manhã, às 7h às 7h25, né? Apesar do horário já estar no ar, né? A gente já percebeu aí algumas inserções, mas já já a gente trata desse assunto. Eles estão ali na zona mista, ali na cantina, tranquilo. Na zona mista, está me tomando um cafezinho. Exatamente, mas da mesma forma é um prazer muito grande estar aqui com você também, né? Tirei o Alivaldo do cafezinho hoje. Não, mas eu... Pô, Alivaldo, agora a gente vai falar ponto de vista, depois a gente vai vir para o nosso quadro eleições. No ponto de vista, eu queria que o Alivaldo trouxesse essa informação para a gente. São duas informações, na realidade é uma mesma, né? Isso, isso. Em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, em relação a essa operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas. É verdade, causou impacto na última terça-feira a operação policial autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aí ele agiu como ministro do Supremo, não como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que atingiu em cheio empresários publicamente bolsonaristas, assumidamente bolsonaristas, inclusive alinhados ideologicamente com o presidente Bolsonaro. Isso em decorrência de uma reportagem veiculada num portal em que os empresários teriam feito alusão à defesa de um golpe de Estado caso o presidente não fosse reeleito. Então, isso causou essa repercussão lá no Supremo Tribunal Federal, a ponto do ministro Alexandre de Moraes ter autorizado essa operação policial que resultou aí na pressão de aparelhos de telefones celulares. Quebra de sigilo. Enfim, uma situação que causou um certo impacto, Neyara. E isso já provoca também reações. E surge aí uma nova carta recentemente, uma carta em defesa da democracia, em que foi assinada por um segmento bastante representativo do empresariado brasileiro. E agora é a carta da solidariedade por entidades que não discordaram, aliás, que discordaram dessa operação policial autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Entidades como lá a Associação Industrial Minas Gerais e de outros estados, e que também repercutiu até no Piauí, através da FEComércio, que é a Federação do Comércio e Serviços do Estado do Piauí, que publicou essa nota, que você percebe aí um trecho, que se solidariza com os empresários e faz alusão a uma agressão ao direito de expressão. É esse o conteúdo da carta de solidariedade aos empresários que foram alvo dessa operação policial. A nota é assinada pelo presidente da FEComércio, Valdeci Cavalcante, que é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Esse trecho aí, em destaque, é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Piauí. A instituição representativa dos empresários piauienses vem de público prestar solidariedade aos empresários investigados na operação da Polícia Federal, que na última terça-feira foi deflagrada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, isso causou esse impacto, já provoca naturalmente essa reação, até mesmo da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, que foi signatária da Carta em Defesa da Democracia, do Estado de Direito. E nessa notinha bem curta, mas objetiva, a Fiesp se colocando a favor totalmente do direito de livre expressão. Ou seja, essa operação policial tem sido até questionada por ser extremada, por ter a partir de uma declaração verbal, nenhuma atitude efetiva, mas de uma apenas opinião ter provocado essa celeuma toda envolvendo os empresários que assumidamente são alinhados ao presidente Bolsonaro. Eu vi em alguns sites, inclusive nacionais, como a Folha de São Paulo estava lendo agora, em que essa decisão teria sido baseada, segundo a reportagem, teria sido baseada apenas em uma matéria de um site. Uma reportagem, exatamente. Uma reportagem de um site. Uma opinião. Você não pode, a rigor, você não pode impedir uma pessoa de expressar uma opinião, seja qual seja o assunto. Uma coisa é a opinião, outra coisa é você agir a favor daquela determinada ação que possa provocar uma afronta ao Estado de direito, ao Estado democrático e de direito. Aí é outra história. Mas você emitir a opinião, que pode ser a mais extremada possível, a menos extremada, mas aí, de fato, deu margem, deu margem para que as pessoas que defendem o Estado de direito, a liberdade de expressão, questionasse sim a medida do ministro Alexandre de Moraes, que, além de atuar nessa área do Supremo Tribunal Federal, além disso, ele não ocupa um posto chave no que nós esperamos seja uma situação de absoluta estabilidade do processo eleitoral brasileiro, neste momento de muita polarização, de muita disputa. Ele que comanda também o Tribunal Superior Eleitoral. E é bom deixar claro que essa decisão ele tomou como ministro, não como presidente do TSE. Exatamente. Do TSE, exatamente. Exatamente. Então, isso só provocou essa estabilidade toda e esperamos que a situação se acalme e que o país possa ser conduzido dessa forma, com ampla liberdade de expressão, seja qual for a expressão, a mais extremada de um lado, a mais extremada de outro, mas que não se confunda uma opinião ou a livre expressão com uma atitude, de fato, que possa criar obstáculos ou afrontar o Estado democrático de direito. Por isso, é mais do que normal essa reação de entidades favoráveis aos empresários que foram alvo da operação policial. Inclusive, os empresários tiveram as contas bloqueadas também, né? Foi. Pontas bancárias. Muito intensa. Ok, então. Foi uma medida, uma dose muito além do que se poderia esperar de um magistrado do Supremo Tribunal Federal. Ok. Muito obrigada, Elivaldo. Segura as pontas aí que a gente volta, tá bom? Não vou te liberar para o café agora, não. E a Superintendência de Ações Administrativas Decentralizadas, a Saad Sul, confirmou para amanhã, sábado, a inauguração oficial do elevado da tabuleta. A cerimônia está marcada para as 5 horas da tarde do sábado. E a obra teve início em 2018 e tinha prazo de execução até 2019, mas foi paralisada em 2020. A última retomada desta obra foi em abril deste ano. O investimento total foi de 25 milhões de reais. E atenção, pois durante a solenidade, haverá uma faixa restrita e outra faixa aberta para a circulação de veículos, com tráfego mais lento e também controle da S-Trans. A solenidade vai contar ainda com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina, além do humorista piauiense João Cláudio Moreno. Olha, Livaldo, que notícia boa, né? Uma obra que estava aí, vinha se arrastando, é como eu digo, gente, obra de ponte, viaduto, tudo que é obra aqui no Piauí demora muito, né? É impressionante. Foi em 2018, era pra ser concluída em 2019, lembrando que nós estamos em 2022. É verdade, mas ainda bem que foi concluída. É uma obra importantíssima, vai desafogar o trânsito, porque ali é passagem e liga zona centro-sul pra zona sul, avenidas Barão de Gurgueia, Rio Alde Carvalho, Piauí com Maranhão, já que ali é uma passagem, é um trecho urbano da BR-316. Então, Neyara, a gente tem mesmo que comemorar. Apesar de ter sido bastante demorada, uma obra que poderia se terminar em um ano, no máximo, demorou esse tempo todo. Por isso, deve ser realmente muito bem comemorada. Esperamos que as outras sejam mais céleres, cumpram melhor os cronogramas de execução dessas obras. Ok, então. Obrigada, Livaldo. Daqui a pouco a gente volta.